Meu empresário falou que você talvez vai querer que eu subi, eu acredito que não, pelo que eu... É o mesmo dia, sexta-feira, eles já me ligaram, já falaram, ó, a gente tem um instituto aqui em Vegas e a gente vai investir, entendeu? Então a gente quer você aqui, a gente vai trabalhar com você. Então eu já falei com eles, tá bom, eu vou trabalhar com vocês e, poxa, eu não posso passar essa oportunidade de receber essa ajuda de uma organização tão grande que vai me ajudar a bater esse peso. Mas já me falaram que mesmo sem luta vão ficar, tipo, daqui dois meses, ó, você tem que bater 52, sabe? Mesmo sem luta, vão ficar em cima, mas isso é que eu preciso, entendeu? Por isso eu, não é que é o importante pra mim, é muito importante, mas eu acredito no que eles estão me oferecendo, eu vou pegar essa ajuda deles. O que todo mundo tá me perguntando, ah, o que aconteceu na coisa do peso? Eu não tenho, eu posso falar aqui pra você, 10 mil desculpas, entendeu? Realmente acredito que o que aconteceu com o peso foi problema lá atrás, meses atrás, na minha última luta. Eu acho que realmente é dieta, entendeu? Eu tenho que acertar a dieta, porque o fato de eu ter conseguido, antes eu achei que eu sabia o que eu tava fazendo, muitas coisas vêm acontecendo, não que desculpa, mas perdi voo, várias coisas aconteceram, entendeu? E eu fui indo e indo, desde o dia que eu cheguei, tava lá em cima de mim, querendo me ajudar, eu, não, eu vou conseguir, vou conseguir, eu sofri de uma vez, mas dessa vez eu vou conseguir. E chegou sexta-feira, porque 9 da manhã, não tava saindo mais nada, não tava, eu tava lá no sauna, não tava saindo mais água nenhuma, não tava suando, não tava conseguindo andar, e eu comecei a falar que não dá pra conseguir continuar, e graças a Deus, Amanda, aceito a luta. É uma coisa que eu tenho vergonha, lógico, eu não quero acontecer isso de novo, mas é um erro. Pra mim, não tem um erro pior do que o outro, mas eu não faço bomba, não foi pego no top, eu não, poxa, tem campeões dos cinturões que são pegos de drogas, cocaína, coisa assim, sabe? Pra mim, é um erro. Agora, o UFC tá investindo em mim, eu vou pro Vegas, eu vou trabalhar com eles, pra isso nunca mais acontecer. Então, quando eu cheguei, eu cheguei, assim, pesado, só que eu tinha perdido meu voo, eu cheguei, então eu tava contando com magia a mais, então assim que eu cheguei, eles me pesaram, ou sei, né, eles são muito bons com os atletas deles, e falaram, ó, você tá pesado, então a gente quer que você bata um peso amanhã. Eu falei, poxa, eu cheguei do voo, eu tava bebendo muita água, muita água mesmo, e retei no líquido, né? Daí, o próximo dia, eu cheguei no peso. Então, na quarta-feira, eles liberaram pra eu continuar tentando bater. Eu continuei lá, confiante, falaram, não, vou bater, tá descendo, tá tudo saindo, eu perdi 4 quilos em um dia, eu tava descendo. Quinta-noite, já tava um pouco nervosa, assim, daí eu falei com o meu empresário, eu falei com as pessoas, falaram, tá difícil, não sei como que vai ser, vamos lá amanhã, vamos ver como que vai ser. Vai ser sexta-feira de manhã. Acordei sexta-feira, seis da manhã a gente foi na sauna, foi lá tentando, 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 a cabeça tava boa, eu tava consciente, tudo, mas chegou uma hora que eu não tava saindo, chegou, eu comecei onde eu tava lá também, eu comecei onde eu tava olhando, chegou 9 horas, acho que a pesagem começou 9 às 11, 9 horas, eu fiquei 2 horas dentro da sauna, eu não perdi, perdi 500 gramas, daí a gente fala, não vai bater, tá aí, falaram, tá, agora a gente tá correndo atrás pra ver se vai ter um catch weight, vai ser pra ela, só vai ser que tá a luta. Mas eu tentei, eu fiz ao máximo, não foi minha escolha de não tentar, foi realmente eu comissão, empresária, meus coaches, todo mundo, eu tava lá no banheiro, quando eu saí, falava, não vai mais. É, pra mim foi muito tranquilo, antes da luta, eu senti bem, eu tava relaxada, queria tá lá, eu vi meu pai no hotel, ele foi, por exemplo, sozinho com minha amiga, eu queria ter, não queria ter visto antes, mas eu queria ter visto a cara dele quando eu ganhei, eu não consegui ver, mas depois eu vi na televisão, ele gritando, eu fiquei muito feliz, é, mas eu sou muito competitiva, eu faço isso minha vida inteira, então na hora que eu entrei no, no, no minha cabeça era lá na luta, e a parte do peso é realmente a única coisa, assim, pelo menos tudo que o meu discurso tá falando, isso é passado, é, é verdade, é isso, já foi, não posso fazer nada com isso, lógico que é uma vergonha pra mim, não quero não bater peso, é, mas o que que eu posso fazer, é, vai lá, lutar, ela aceitou a luta, vai lá, faz o meu melhor, e não deixar isso acontecer de novo, é isso que eu vou fazer. A comemoração não tinha, é, nada a ver com o peso, na verdade na minha cabeça o peso eu já tinha deixado pra trás, era muito mais pelo tudo que eu passei no meu camper, porque a gente tentou deixar isso bem quieto, mas foi uma coisa inesperada, meu, meu, meu equipe, antigo equipe, eles me tiraram, me expulsaram da academia, faltam, tipo assim, dois semanas, eu faltava quatro semanas com essa luta, fui correria, é, na Califórnia, tentando desfarrar formar pessoas, virar um time, fazer um, um, um coach de striking, meu coach de striking não podia viajar comigo pro Brasil, entendeu, então, tinha muita coisa acontecendo que eu acho que a maioria das pessoas ia ter pedido pra parar, pra sair da luta e esperar pra outra hora, entendeu, então, foi meio uma emoção, tipo, caraca, eu não desisti, eu tô aqui, eu vim, lógico, teve o problema do peso, mas, poxa, eu, 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 saí com vitória, entendeu, finalização, então, é, foi mais essa emoção que eu tinha e, ah, Amanda, ela, não sei, ela deu, ela deu a mão pra mim, mas eu abracei, entendeu, eu acho que eu dou muita mão, mas eu dou a mão uns 10 vezes, e ela só deu a mão uns 3 vezes, então, eu sou meio rouba, assim, ah, eu, eu treinei bastante queda, porque minha última luta, eu não, na verdade, minha última luta, minha estreia, quando eu realmente ataquei a queda, eu entrei na queda, que foi no último round, eu consegui derrubar, mas muitas pessoas estavam criticando, tanto que meu wrestling não estava boa, eu não estava conseguindo quedar, eu queria trabalhar muito isso, então, eu achei que essa luta, eu ia conseguir uma queda, mas, a gente, eu estava treinando com o Juan Lomis, lá na Califórnia, ele estava falando sobre esse meu irmão direita, pra jogar, pra jogar, e acho que o mais importante que deu tudo certo nessa luta foi de eu não entrar lá com 100%, de eu ficar mexendo cabeça, ficar olhando, e foi uma coisa que a gente treinou bastante nesse campo, essas últimas semanas, foi de não sair 100% nos primeiros rounds, nos primeiros minutos, e pega um tempo que ia encaixar, então, quando vi que o soco acertou, eu fiquei, caraca, muito feliz.